Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos reescrever uma linda história. Essa história já está bem colorida. Vejam se vocês gostaram. Está lindo, não está? Então, nós só vamos precisar do lápis de escrever com uma borracha. Eu vou usar minha caneta para você ver o que eu vou escrever. Combinado? Na nossa atividade de hoje, nós vamos copiar as palavras que já estão prontas e escrever o nome das figuras. Vamos começar? Então, vamos nessa! Chegou, chegou, está na hora da alegria. Chegou, chegou, está na hora da alegria. O circo tem palhaço, tem, tem todo dia. O circo tem palhaço, tem, tem todo dia. Gostaram? Vocês gostam de circo? É bem divertido ver o palhaço fazendo malabariz. É legal, não é? Ele é muito engraçado. Vamos escrever? Primeiro, vocês copiam aí e eu vou copiando aqui. Quando eu chegar na figura, eu te ajudo a escrever. Combinado? Então, vamos! Chegou. Chegou. Vamos escrever a palavra hora. Chegou. 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 R A A Hora Está na hora da alegria. Agora, vamos copiar a linha de baixo. Vamos lá. Conseguiram terminar? Muito bem. Agora vamos para outra frase. O circo. Vamos escrever a palavra circo. C, I, R, C, O. Circo. Agora vamos continuar escrevendo o que está na frase. O circo tem palhaço, tem, tem todo dia. O circo tem palhaço, tem, tem todo dia. Vou esperar você terminar. Conseguiram? Agora vamos copiar a frase de baixo. O circo tem palhaço. Nós escrevemos a palavra palhaço. Quem sabe onde está? Está bem aqui. E vamos copiar. Pa, ya, so. Tem, tem todo dia. Prontinho. Chegou, chegou, está na hora da alegria. Chegou, chegou, está na hora da alegria. O circo tem palhaço, tem, tem todo dia. O circo tem palhaço, tem, tem todo dia. Vamos escrever o nosso nome e terminar a nossa atividade de hoje. Não esqueçam de fazer o sobrenome. E peça ajuda a um adulto e coloque o dia de hoje. Prontinho, crianças. Terminamos mais uma atividade. Tchauzinho. Um beijo no coração. Estou muito feliz de ter você juntinho conosco fazendo tudinho. Parabéns. Tchau.